Onde a gente chega em casa Mulheres foi feita de propósito Foi coisa de cabra canalha Que colocou essa mancha de batom E esse cheiro de perfume pra você pensar Que eu já tenho rabo de saia E ainda disse que pagava pra ver Quando eu chegasse em casa apanhava de você Mas eu não vou acreditar Oh meu amor, acredite se quiser Pois em mim não há mais lugar pra outra mulher Meu amor, eu te amo tanto Meu coração não sabe o quanto que te quer Se você tiver mentindo Pode ter certeza que vai me pagar Na hora Se eu tiver me devendo Eu lhe pagaria com juros o que você me cobra Onde é que tu vem descarado? Oh mulher, tá só passeando Passeando aonde? Não vou mentir pra você Eu tava no forró Que forró é esse? Com a banda vou livre Com a vão livre? É Ah sim, então vamos chamear no forró Só se for agora Homem sem jeito chega em casa Hora de hora e embriagado Eu não preguei o olho até agora Rolando na cama preocupada E essa mancha de batom E esse cheiro de perfume vulga Vamos falar o que se explicando Vamos, que eu tô esperando E não é pra gaguejar Mulher, isso foi feito de propósito Mentiroso Foi coisa de cabra canalha Que colocou essa mancha de batom E esse cheiro de perfume Pra você pensar Que eu já tenho rabo de saia E ainda disse que pagava pra ver Quando eu cheguei sem casa Apanhava de você Ah é? Mas eu não vou acreditar Oh meu bem Acredite se quiser Pois em mim não há mais lugar Pra outra mulher Meu amor Eu te amo tanto Meu coração não sabe o quanto Que eu te quero Se você tiver mentindo Pode ter certeza que vai me pagar Se eu tiver me devendo Eu lhe pagarei com juros O que você me cobra Safado Mas eu não vou acreditar Ok meu bem Acredite se quiser Pois em mim não há mais lugar Pra outra mulher Meu amor Eu te amo tanto Meu coração não sabe o quanto Que eu te quero Se você tiver mentindo Pode ter certeza que vai me pagar Se eu tiver me devendo Eu lhe pagarei com juros O que você me cobra Mas eu não vou acreditar Oh meu bem Acredite se quiser Pois em mim não há mais lugar Pra outra mulher Meu amor Eu te amo tanto Meu coração não sabe o quanto Que eu te quero Se você tiver mentindo Pode ter certeza que vai me pagar Se eu tiver me devendo Eu lhe pagarei com juros O que você me cobra Mas eu não vou acreditar Acredite se quiser Pois em mim não há mais lugar Pra outra mulher Meu amor Eu te amo tanto Meu coração não sabe o quanto Que eu te quero Mentiroso Se você tiver mentindo Pode ter certeza que vai me pagar Eu te quero Tchau 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 Obrigado.